Fala tomadores de todinho e tomadores de todinho Galera, esse vídeo vai ser... Eu disse ontem que eu ia postar só o vlog Então eu vou postar agora só o vlog Já vai sair outro vlog Vai ser hoje, mas por causa que eu vou viajar amanhã E por causa que lá em São Luís não tem internet Então, eu já vou editar quando eu chegar O aniversário da minha amiga Ah, não expliquei, né? Foi pro aniversário da minha amiga O nome dela só vai ser falado quando eu chegar lá Mas eu espero você lá Quem é inscrito do meu canal e mora aqui Eu vou mandar um salve no próximo vídeo Então A gente... Quando eu estiver lá, a gente volta, né? No orelha, olha E esse é o cenário novo Não, não, não bagunçado Nossa Mas tchau Galera, beleza? Eu tô aqui no carro Eu já tô partindo pra lá Pra... Parque Aquático E eu tô aqui com minha mãe Manda um beijo, mãe Manda um beijo, manda Galera, a gente tá aqui no carro ainda Tá quase chegando aqui Então quando a gente estiver Aqui Tá chegando lá Tá chegando lá Vamos lá, então, né? Então A gente vai dar uma passada rapidinha aqui Porque eu acho que tô indo lá Aqui é uma parte linda, né? Vamo, fica, mamãe Vamo, fica! Galera, acabei de chegar aqui no Parque de Itácea Galera, eu sei que eu falei Que eu ia mostrar o nome dela Então eu mostrei Eu vou dar um 360 Que vai passar agora pra você Vou dar um 360 Só pra vocês verem Tô deixando minhas coisas ali Quero cheguei o primeiro daqui Nossa, cara! Vou passar no meu canal! Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera, não se esqueçam de compartilhar meu canal Deixar o like E se inscrever no canal Porque a gente quer chegar aos 30 inscritos E a gente tá muito pouco A gente tá com 24 inscritos agora Eu não sei se aumentou algum Acabei de chegar Já tomei meu banho aqui Só vim fazer esse negócio aqui Galera Eu vou fazer outro vídeo Mas só vai ser postado no outro domingo Então eu espero vocês aqui Às 8 horas Nesse canal Pra vocês assistirem E eu quero Pra vocês compartilharem Deixar o like E se inscrever Não esquece disso Então Tchau!